A gente chora Onde se machuca? A dor faz chorar Ah, é diferente Você pode estar bem fisicamente, mas machucado Entendeu? Não Valeu, meu irmão Droga aqui Coloca a sua mão assim Valeu Agora na minha mão Pode aqui Faz a mesma coisa É isso aí Tá legal, tudo bem de novo Em cima, em cima Embaixo Muito lento Não tô brincando Tenta mais uma vez Pronto Devante Agora vai Não Tenta o John com a máquina Ele ficou tudo muito claro O determinador nunca pararia Ele nunca o deixaria Ele nunca o machucaria Ele nunca o machucaria Nunca tritaria com ele Ele nem ficaria bêbado, nem bateria nele Ou nunca estaria roubado demais pra ficar com ele Ele sempre estaria lá Ele nunca o machucaria Ele nunca o machucaria De todos os supostos pais Apareceram nesses anos Essa coisa, essa máquina Foi a única que preenchia os vizitos Pra ter que ir Você vai ser minha Você vai ser minha A carteira Você vai ser minha Você vai ser minha a gente gosta mesmo, mas não há nada de dizer que você também mas você ainda deu uma enganação ou não pode? eu não falei de ser uma opção eu estou muito obrigado eu estou muito obrigado eu estou muito obrigado eu não sei se você gostou 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 O ministro está gravando? Está gravando, Tuka Maia Está gravando, Tuka Maia show Tu é esperto, mas não sou Maia Está duvido lá, 7 a 7 7 a 7 Está levando para a chapa para levar lá para o exterior 7 a 7 Para quem? Eu vou pegar com esse outro Ele vai sair 1 a 5 2 a 5 1 a 6 2 a 6 1 a 9 2 a 6 1 a 10 A CIDADE NO BRASIL Tá gravando? Tá gravando? Tem que saber se tá gravando. 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 Mãe! 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 É a gente tá gravando. Eu deixei pra suaiecantia Daí, tudo bem. O lance é o seguinte. O futuro não está descendido. Tio, não aceitou-me se não a queres, mostrou-me em mim. Aqui se chama Zama, quando chega na oitava casa. Ah, troca! É, é, é. Só pode ser esse. Vai acabar com ele. Anda, vamos! A Londra é um peixe-galo que bateu com a gente. Pra quem? Tu, Camacho. Pra mim. Isso é taticamente perigoso. Vai mais rápido. O Temel tem os mesmos ativos que eu. Ele sabe o que eu sei. Ele pode prever esta ação. Não interessa, temos que impedir. Matar Tyson pode impedir a guerra. Não interessa! Você não aprendeu ainda? Não aprendeu porque não pode matar as pessoas? Eu sei. É, eu não vou olhar de novo. Só mais um pouquinho, mãe. É, eu tenho que ter beijo, é, nossa. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL